Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Está no ar o programa Questão de Ordem. Cumprimento você que nos acompanha aqui na TV Assembleia e você também que nos ouve pela FM Assembleia 96,7. Você pode ouvir o programa de terça a sexta. O Questão de Ordem, de terça a sexta na TV Assembleia, nos nossos horários habituais, nos nossos horários alternativos, de terça a sexta, 10 da noite, você ouve o programa nas ondas do rádio. Na FM Assembleia 96,7, a sonorização do programa na FM Assembleia do Ronaldo César. Terça, quarta, quinta e sexta, porque na segunda tem o plenário esportivo aqui na TV e também na FM Assembleia comigo, Renato Abreu, e com a participação de comentaristas esportivos analisando o futebol e o esporte. O Carlos Silva, o Paulo César Noronha e o Fernando Graziani, toda segunda o plenário esportivo. Terça a sexta o Questão de Ordem. Hoje vamos falar sobre os desafios da magistratura do Estado do Ceará. A pandemia da Covid-19 afetou o mundo todo, afetou as economias, afetou o modo de vida e sociedade, afetou tudo. E agora o mundo está retomando a chamada nova normalidade, o novo normal. A gente já vê imagens, por exemplo, da Europa, do futebol com o público. Aqui no Brasil, o público vai voltando aos poucos, aos estádios. A economia já está começando a fluir, o funcionamento do comércio, etc. E a magistratura do Estado do Ceará também enfrentou impactos, com a interrupção de audiências, com a interrupção de julgamentos do tribunal do júri, há uma exigência presencial, etc. E a gente vai falar sobre esses assuntos, sobre os desafios da magistratura do Estado do Ceará, porque eu estou recebendo aqui o presidente da Associação Cearense de Magistrados. Ele é juiz, evidentemente, da décima vara cível aqui de Fortaleza. Ele já trabalhou como juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Ceará. Ele é magistrado desde janeiro de 2006 e já atuou nas comarcas de Umirim, Mauriti, Crateus e Calcaia. Doutor Daniel Carvalho Carneiro está aqui comigo. O doutor Daniel é presidente da Associação Cearense dos Magistrados, juiz da décima vara cível. Ele, evidentemente, tem graduação em Direito pela UFC, turma de 2000. Ele tem especialização em Direito Empresarial, lá no Instituto Mackenzie, mestrado em Direito e doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa. O mestrado dele é em Direito Comercial, doutorado em Direito Civil pela Universidade de Lisboa, lá em Portugal. O doutor Daniel Carvalho Carneiro, a partir de agora comigo, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Doutor Daniel, muito boa noite. Prazer em receber, tudo bem? Boa noite, Renato. Sempre é um prazer poder participar do seu programa e mostrar os desafios que a magistratura tem e o que pode contribuir para a sociedade. Doutor, o trabalho da Justiça parou mesmo nessa pandemia? Por exemplo, o senhor é o titular da décima vara. Como é que está voltando já também o Tribunal de Justiça? Primeiro, até esclarecer que, durante a pandemia, graças a investimentos que foram feitos nos últimos anos no Poder Judiciário e transformamos os processos de papel para processo eletrônico, o Judiciário funcionou na pandemia e funcionou muito bem, com índices de produtividade cada vez mais elevados. Claro que, naquele período inicial, tivemos que nos adaptar, uma adaptação, digamos, forçada, porque todo mundo teve que ir para as suas casas, mas soubemos nos adaptar bem logo nos primeiros momentos e temos aí números em produtividade. O Ceará, que era 22º, 23º, em produtividade no país, pudemos fechar em nono lugar na produtividade de julgamentos no Poder Judiciário. O que mostra que, graças a esses investimentos e, principalmente, aos esforços dos magistrados, pudemos funcionar muito bem nesse período de pandemia, de forma que a população sentisse o mínimo possível. Doutor, interessante. O que é que o senhor explicou nessa questão da produtividade? Interessante esse dado que o senhor dá, o nosso tribunal, ele deu um salto de qualidade. Produtividade é o quê? O número de processos julgados por cada juiz, é isso? Isso. Produtividade se oferece basicamente, é claro que existem despachos, decisões e audiências, mas a gente oferece principalmente pelo número de julgamentos e baixas em processos. E a gente conseguiu, tanto em 2020, estamos mantendo este ano, reduzir o nosso estoque. Isso é, nós estamos conseguindo baixar processos mais do que entra. O que mostra que a gente tem cumprido bem o nosso dever. Mas a justiça é lenta, né, doutor? É claro que, não vou dizer lenta, mas não é na velocidade que todos nós gostaríamos, inclusive os magistrados. Por conta das leis? Por conta de uma infinidade de recursos, um sistema recursal. E, é claro, nós temos que seguir o devido processo legal. Esse devido processo legal por si, já implica um certo tempo. Mas, temos uma infinidade de recursos e, principalmente, ainda, uma deficiência de estrutura, o que dificulta muito o trabalho dos magistrados. Na medida em que se investe mais, em termos de estrutura e tecnologia pessoal, a gente responde isso diretamente na produtividade. O que é que o titular da décima vara cível julga lá, doutor, no seu caso? Quais são os processos da décima vara cível? A nossa vara, ela é uma vara que, digamos, é chamada de residual. Nós julgamos ações envolvendo, seja o uso capião, ações possessórias, ações de reparação de danos, envolvendo o direito do consumidor, ações empresariais. Tudo isso fica com a gente. Ah, é ações reparatórias, né, doutor? Sim, reparação de danos, quando não for caso de juizados especiais, que são aquelas de menor valor, vai para uma vara cível residual como a nossa. Quer dizer, um consumidor que foi lesado, é assim? Eu recebi um vídeo, doutor, não é aqui em Fortaleza, não. Um indivíduo comprou um carro da marca Jeep. E eu acreditei porque ele deu todas as informações. Ele comprou um carro da marca Jeep. O carro estava ainda na garantia e ele foi fazer, deu um problema e ele levou na concessionária, na autorizada e tal, etc, etc. Demoraram 15 dias, estava perto de vencer. Veja bem que o negócio, como o negócio não é, não é muito sério. Passava, estava perto de vencer a, como é que chama? A garantia, né? A garantia. A empresa lá passou 15 dias para dar o laudo. Qual foi o laudo que ela deu? Que ele tinha que trocar os pistôs, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, do sistema de bombeamento. Valor, valor do conserto. 220 mil reais. Ocorre que o carro é cotado em 230. Como é que um conserto de um carro, que é novo, e ele se sentiu lesado, ele disse que iria procurar a justiça do consumidor. Como é que alguém pode... Porque no Brasil... Como é que alguém pode entender que um carro que custa 230, o conserto faz 220 mil e o consumidor vai ter que pagar, doutor, um negócio desse? É, fica realmente... É um negócio meio louco, né? Porque parece uma coisa completamente estapafúdio. O carro da Jeep, né? Aquela carro Jeep, que é Ford, etc. É uma coisa absurda. Efeituais litígios como esse iriam na vara... Iriam para a sua vara. Não necessariamente na minha, porque existe uma distribuição entre todas as varas cíveis de Fortaleza. Então, iria ser distribuído, poderia cair na décima, como na décima terceira, na vigésima, enfim. É uma distribuição que o sistema é feito. Muito bem. E o senhor continua trabalhando normalmente na pandemia, então. Graças a... Graças a Deus. Graças a esses investimentos e principalmente aos esforços dos magistrados. Hoje em dia, nós estamos com praticamente 100% do acervo no estado do Ceará digital. Faltam, eu acho que, menos de 1% do nosso acervo. Então, o poder... Agilizou mesmo, doutor, a digitalização dos processos? Agilizou. Ajuda muito. E o que permite que o juiz, em qualquer hora do dia, possa acessar através do seu notebook, acesse o processo e sai despachando o processo dos gentes. E, na pandemia, isso foi essencial. Claro, como você bem ressaltou, tivemos algumas atividades prejudicadas. Tivemos, por exemplo, o Tribunal do Júri, que o Tribunal do Júri, por uma questão legal, tem que ter o mínimo presencial. E, nesse período de uma... mais restrito, de um fechamento mais restrito, é claro que esses julgamentos não puderam ser realizados. Isso foi prejudicado. Isso congestionou, né? Isso congestionou. E temos, hoje em dia, uma pauta de Tribunal do Júri extensa. Tanto é que foi uma preocupação que foi a primeira atividade que retornou já desde o mês de agosto. O Tribunal autorizou que os juízes do júri voltassem a fazer aqueles júris mais urgentes. O que mostra uma preocupação também com a prestação jurisdicional. Muito bem. Aliás, eu tenho um amigo meu que é promotor de justiça e ele já voltou realmente a... os atos. O Fórum Clóvis LH voltou a funcionar normalmente, doutor? Iniciamos uma volta gradual a partir... Claro, os júris, como eu falei, já voltaram. E as demais atividades estão voltando gradualmente a partir deste mês. Ainda, este mês é um período, uma atividade essencialmente interna. Esse mês? Sim. Essencialmente interna. Com a previsão, é claro, na medida em que as condições sanitárias permitirem, ir se avançando e ir se abrindo gradualmente. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado porque não ainda existe uma imunização completa. Temos aí a população vacinada com primeira dose, quando quase todas as vacinas que nos são oferecidas exigem duas doses. Muito bem. Agora, isso é porque é o seguinte, eu fico imaginando que audiências de conciliação têm que ter as duas partes, não pode ser. Quer dizer, isso tudo é muito complicado. Graças a Deus que a vacina está... O senhor acha que daqui para setembro é possível essa previsão? Porque estamos falando já até em volta de público dos estádios em setembro. Olha, se vão voltar público dos estádios, não vai voltar audiências... Mas as audiências estão sendo realizadas. Que são mais seguras? As audiências estão sendo realizadas. Porque, graças à tecnologia, nós conseguimos realizar nessas plataformas eletrônicas. Eu mesmo, na minha vara civil e todos os outros colegas, audiências de conciliação, inclusive, de ouvir testemunhas, nós conseguimos fazer por essas ferramentas virtuais, onde a testemunha fica no seu trabalho ou na sua residência, o advogado no seu escritório, a parte também onde quer, e conseguimos fazer, estão sendo realizadas normalmente. Aí o senhor fica lá como juiz e tem um auxiliar que vai... Sim, sim. São gravadas, né? São gravadas. São gravadas, fica tudo disponível para as partes. Disponível, claro. O que é muito melhor. Isso. Doutor Daniel Cavalo e Carneiro aqui, presidente da Associação Sérgio dos Magistrados. O senhor é presidente da Associação Sérgio dos Magistrados até o fim do ano que vem, doutor? Isso. O que é que faz a Associação Sérgio dos Magistrados? Claro, representa os magistrados, isso é óbvio, né? Sim. A nossa associação, ela se preocupa, é claro, com a representação dos magistrados perante o Poder Judiciário, mas também a prestação jurisdicional de uma forma ampla. É do interesse dos magistrados que uma estrutura adequada de investimentos, de trabalho, porque isso vai repercutir não só na qualidade de vida do magistrado, como também na prestação do serviço que ele é responsável. Como é que está hoje a prestação jurisdicional? Eu me lembro que a Assembleia, acho que há dois anos atrás, votou a reforma estrutural do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, extinção de algumas várias. Houve um bom debate aqui na Assembleia, a UAB esteve aqui presente, eu me lembro o relator, o deputado Aldir que morta, o presidente do tribunal veio, foi um bom debate, eu acompanhei e havia muita demanda de aumento de juízes. Como é que está a estrutura, o número de juízes, porque ainda tem alguns segmentos dos operadores de direito que reclamam muito, por exemplo, os defensores de público reclamam mais defessoria, os promotores até que melhoraram mais ainda, mas parece que a magistratura é a dos segmentos que atuam, é a mais bem aquinoada em termos de número de juízes. Como é que está hoje isso no Ceará? Nós temos uma carência ainda, mas temos concurso... Ainda tem carência? Temos uma carência, mas temos concurso público aberto, é claro que essa questão da pandemia dificultou a nomeação de novos juízes. Em janeiro do ano passado, tivemos algo em torno de 30 colegas nomeados, antes da pandemia, antes, e a previsão agora, com a retomada das atividades, nesse segundo semestre, de repente, terem chamado mais alguns, mais uns 20 ou 20 a 30. Temos esse concurso. Agora, a nossa grande deficiência é na questão de investimentos, porque nosso orçamento é muito deficitário, principalmente comparando com o orçamento de outros tribunais do país. E isso, é claro, com o orçamento baixo, se dificulta investimentos. Investimento está onde, doutor? Investimento na área de tecnologia, principalmente. E hoje em dia, nós sabemos, com o processo eletrônico, esses investimentos se somatizam cada vez mais, até porque o que é um computador hoje, daqui a dois anos, ele está completamente obsoleto. E se quisermos que o judiciário acompanhe essa era da tecnologia, esses investimentos têm que ser constantes. Investimentos também na área de pessoal. Temos agora uma contratação, sim, de juízes, mas a gente tem uma deficiência ainda de colaboradores, mais assessores para juízes de primeiro e segundo grau, e isso ajudaria muito. Quando os juízes de primeiro grau conseguiram, em 2017, um assessor, que nós não tínhamos nenhum, os índices de produtividade foram aumentando cada vez mais. E é isso que a gente defende. Com esse investimento em estrutura, em colaboradores, a gente tende a apressar a questão da resposta juridicional que o cidadão merece. No interior, como é que estão funcionando os juízes? Como é que está a relação com os advogados? Eu estou falando, porque a gente está voltando já mais ou menos à normalidade. Claro que a pandemia, é claro, que criou transtornos. Mas como está tudo digitalizado, e o senhor está dizendo que não parou, por exemplo, as audiências, etc., então essa relação também com a advocacia funcionou normalmente. Sim, foram disponibilizados canais de atendimentos, no início o telefone, criamos outras ferramentas como o WhatsApp Business, e-mail, cada unidade tem seu e-mail. O advogado pode solicitar uma conversa com o magistrado por videoconferência, eu mesmo já atendi vários advogados, colegas também em todo o Ceará atendem os advogados quando são solicitados. Pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp ou por essas ferramentas. Nós utilizávamos uma ferramenta dessa digital e fazíamos a videoconferência onde o advogado podia explicar, então assim, fizemos de tudo para a população, inclusive a classe dos advogados, sentir o mínimo possível. E eu acho que, pelo contrário, porque a produtividade fez, foi aumentar. Se pegarmos, por exemplo, varas como a minha, vara cível, não só a minha, mas todas em Fortaleza, os índices de produtividade foram muito maiores do que no período pré-pandemia. Muito bem, eu estou conversando aqui com o presidente da Associação dos Magistrados aqui do Ceará, o doutor Daniel Carvalho Carneiro, que é juiz, titulado a décima vara cível aqui de Fortaleza. Doutor Daniel, eu vou aproveitar para o senhor aqui, para fazer uma indagação. Eu já fiz muitos programas aqui com o pessoal da Unifor, da Federal, com doutores em Direito, etc. E há uma discussão hoje no Direito na busca da conciliação dos interesses. A magistratura brasileira, isso é fato, ela, historicamente, ela foi formada nos cursos de Direito para o litígio, para o conflito e não para a conciliação. Não é culpa do advogado, é culpa de um processo. No entanto, de uns anos para cá, passou-se a dar mais ênfase à questão da conciliação, da busca de entendimento, que não era bem a prática das leads no processo judicial. Eu, conversando aqui com professores, os cursos de Direito da Federal e da Unifor, notadamente, eles têm investido, inclusive, em disciplinas que tentam dar um, digamos assim, reforçar a formação pedagógica dos futuros advogados, do bacharel, depois advogados, quando passarem a prova da UAB, para que também eles tenham essa visão mais sistêmica. A própria Procuradoria Geral da Justiça tem utilizado esses critérios. Como é que isso está na cabeça dos juízes, essa questão de você, ou ainda é muita coisa do litígio mesmo no direito? Não, eu acho que isso, no plano do Poder Judiciário, já mudou bastante. Há muitos... Os juízes mais novos que entraram... Não, eu não diria só os mais novos, assim, eu acho que o Poder Judiciário vem há muitos anos realizando semanas nacionais de conciliação, onde procuramos e temos êxito, já tivemos em semanas realizadas, anos anteriores, que ações que tramitavam há 15 anos se resolveu numa conciliação. Então, eu acho que a cultura... É melhor para todos, né, doutor? Sim, é melhor para todos. É melhor para todos, inclusive, que essa conciliação, existam institutos prévios que nem chegam ao Judiciário. Pronto. Seria muito melhor. E aí, é necessário... Porque na hora que judicializa, aí existem algumas prerrogativas que o próprio juiz não pode fugir, não é isso? Não podemos. Exato. E tem algumas questões nesse sentido. Mas, então, assim, sempre... Por exemplo, várias de família, os juízes sempre procuram, sim, porque principalmente quando envolvem a intimidade de uma família, muitas vezes de um casal, eles, melhor do que qualquer juiz, sabem o que puder transigir. Então, é muito melhor investir nisso. Eu acho que o próprio tribunal já tem centros de conciliação, de mediação, para tentar, justamente, diminuir essa litigiosidade, que é interessante para todos. Quanto menor uma litigiosidade, menos sobrecarregado fica um juiz. Hoje em dia, o juiz é submetido a uma demanda muito alta. Se conseguimos resolver isso de forma amigável, é muito melhor, para que o juiz possa se dedicar àqueles casos efetivamente litigiosos e possa julgar mais rápido. Isso, isso. Porque na hora que a coisa está em litígio, aí o juiz tem que seguir o processo, respeitando... Claro que muitas ações, nada obstante que está num litígio, a gente tentar realizar uma conciliação entre as partes. O senhor tenta fazer conciliação logo na primeira audiência? Sim, hoje em dia, até por exigência legal, no novo Código de Processo... Antes mesmo de qualquer resposta, se tenta fazer uma conciliação. E o senhor, se consegue, doutor, ou geralmente as partes são intransigentes? Depende muito do assunto, né? O juiz não pode impor, ele tenta fazer a conciliação, mas depende das partes, né? Depende das partes, a gente não tem como impor. Claro. Mas se consegue, principalmente dependendo do assunto, quando é juizados, varas de família, se tem um êxito maior. Agora, quando envolve uma questão mais complexa, o êxito é menor, mas se consegue, se consegue. Indenizações de grande soma, né? Isso. Isso é mais complicado. Às vezes, aí, no meio de um processo, depois de aí, as partes se conseguem. Agora, doutor, geralmente, quando assuntos de indenizações e tal, o senhor até citou que a sua vara também trabalha com esses casos. Um argumento bom para isso seria o seguinte, resolve aqui ou então demora dez anos, mais ou menos, né? Quer dizer, esse seria um argumento fácil, porque um processo judicial do Brasil, em média, é dez anos, né? Por conta do sistema reclusal. Sim. Por conta do sistema reclusal. Ocupando o juiz, não, mas é muito recluso. Mas, ainda que se for pensar em apostar na demora, não é um bom negócio. Por quê? A pessoa que é condenada, ao final, a indenizar alguém, vai ter que indenizar esse alguém com juros de 1% ao mês e mais correção monetária. É como uma poupança, né? Isso desde a época do fato. É como uma poupança. Isso. Então, se nós pegarmos juros de 1% ao mês mais correção monetária, é uma atualização muito severa. Muito severa. Então, quem apostar nisso, vai se dar mal. Vai se dar mal. É, o negócio realmente, o senhor tocou num ponto aí extremamente importante, porque a causa vai aumentando. Vai aumentando. O valor da condenação vai aumentando e vai aumentando maior do que qualquer aplicação, né? Porque, como temos aí juros mais correção, fica bem severo. Presidente da Associação Cearense da magistratura aqui comigo. Aqui, dos magistrados aqui do Ceará, doutor Daniel Carvalho Carneiro. Doutor Daniel, o estatuto da associação que o senhor preside diz que o dever da associação é representar os anseios e afirmar as garantias constitucionais da magistratura. Quem é que está aviltando essas garantias constitucionais? É preciso afirmar. Eu achei isso interessante, eu queria ouvi-lo. Afirmar, quer dizer, representar os anseios no que tange à afirmação das garantias constitucionais da magistratura. Engraçado. A Constituição nos garante um bocado de coisa e, mesmo assim, a gente precisa... Sim, mas, como associação, devemos sempre zelar por isso, porque juízes... Mas tem juiz que tem a garantia aviltável? Sim. Nossa atividade exige, necessariamente, um juiz, ao decidir, vai desagradar alguém. Porque se eu decido em favor do autor, o réu não vai gostar. Se eu decido em favor do réu, o autor não vai gostar. E ainda corre o risco de desagradar aos dois. Então, é inerente à atividade do magistrado desagradar alguém com a sua decisão. Para isso, ele pode recorrer. Para isso, ele pode recorrer. Mas sempre o magistrado vai desagradar alguém. Então, existem muitos magistrados representados, e a corrigidoria sabe muito bem disso, pelo fato de decidir, e, às vezes, uma parte insatisfeita ou um advogado insatisfeito representa o magistrado na corrigidoria. Então, é dever da associação que esse magistrado tenha seus direitos observados. É claro, se ele errou, se ele cometeu uma falta disciplinar, que seja observado o devido processo e, ao fim, verificado, que ele seja punido proporcionalmente à sua infração. Mas o que temos, a grande maioria dos casos, é quando o magistrado decide, e isso é inerente, alguém ficar insatisfeito, entra-se com o recurso e com a representação. A representação é um texto copiando do recurso. Isso é, não é falta disciplinar do magistrado. O abuso da autoridade, que foi até uma nova lei, eu até comecei aqui com um delegado de polícia, e ele disse que a lei tem algumas coisas que podem enfraquecer o fazer, inclusive, da atividade, no caso dele, da atividade do inquérito policial, etc., etc. No caso da magistratura, aquela lei, ela deixou os magistrados, digamos assim, reticentes com alguma coisa. Havia uma preocupação. Porque criou-se um manto, não é? Eu me lembro, eu me lembro, o Renan Calheiros, eu acho tão engraçado o Brasil, o senador Renan, que é um homem que responde a tantas ações na justiça, mas eu acho que tolher a ação da justiça é um negócio meio complicado para quem quer viver num Estado democrático de direito. Sim. É isso que nós não podemos jamais transigir. Se a gente não garantiu a magistratura do direito, o amplo direito, quem não vai nos garantir a gente vai voltar para a barbárie? Como é que é isso? É isso que eu sempre insisto. A magistratura jamais pode ser tolhida em sua liberdade e sua independência. Como eu sempre digo, o juiz sempre vai desagradar alguém. Mas se ele não tiver liberdade de decidir e a independência, como você mesmo falou, a quem o cidadão vai poder se socorrer? O juiz muitas vezes é submetido a poderes econômicos, a poderes políticos, até poderes religiosos, dependendo. E hoje em dia, com essas mídias sociais que existem, é bombardeado de críticas. Mas se ele não tiver uma tranquilidade, uma independência para decidir, conforme a livre convicção dele, na interpretação que ele faz do ordenamento jurídico, o que será do cidadão? O que será do cidadão? E ele não tem essa liberdade? É claro que ele tem que colocar na sentença as razões de que ele está tomando aquela decisão. Sim, e todas as razões vão na nossa fundamentação. A fundamentação é um dever de todo juiz. O juiz fala nos autos do processo. Isso. Nós temos agora que existem esporadicamente e pontualmente alguns movimentos que tentam tolher essa liberdade e existem. E aí as associações, não só as cearensas, como as nacionais e a de todos os estados, têm que ficar bem atentos a isso. E essas manifestações vêm de onde? Do Congresso, na sua opinião? Eu diria que vêm de todos os setores quando se sentem mais afetados. Podem vir de setores econômicos, setores políticos. Eu vi uma nota da Associação, inclusive dos magistrados, só que da Justiça Federal, muito dura, contra aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou o juiz Moro suspeito e usou no julgamento provas ilícitas. Eu me lembro do voto do ministro Marco Aurélio, quando ele disse, olha, nós estamos fazendo aqui uma aberração jurídica, um atentado ao Estado Democrático de Direito. Isso dito por um ministro do Supremo, porque vocês estão colocando um juiz sob suspeita com base em provas ilícitas. A Associação dos Magistrados Federais lançou uma nota muito dura em relação àquilo ali. Como é que você julga suspeito um juiz? Tudo bem, se o juiz foi suspeito, que se julgue, etc. Mas com base em provas ilícitas? Como é que é isso? Tem que sempre, é como eu sempre repito, tem que sempre tomar muito cuidado com isso. A independência de qualquer juiz tem que ser uma garantia indisponível para toda a sociedade, porque senão o cidadão nunca vai ter uma tranquilidade de ter o seu direito assistido. Não só o cidadão em si, aquele mais pobre, como o de classe média e até mesmo um grande empresário. Porque no dia que esse grande empresário tiver um litígio contra um poder político dominante, quem é que vai decidir por ele? Como você falou, vamos voltar à época da barbárie? Não podemos admitir isso. E tem, através de um poder judiciário... E se existirem maus juízes, que eles sejam... Sim, sim. O juiz também, a lei vale para todos, inclui para os juízes. Vale para todos. Agora é preciso garantir as prerrogativas da magistratura concorda plenamente. E é isso que nós sempre lutamos. É isso que defendemos e não transigimos jamais. Bom, a Associação Serença dos Magistrados, ela exige desde 58, não é? Isso. Desde 58. E reúne desembargadores, juízes, inclusive federal, não é, doutor? A associação tem as juízes federais? Temos alguns. Temos como associados nossos 23 juízes federais. E uns dois ou três também juízes trabalhistas. Pois, eu estou vendo aqui, conselheiro do Tribunal de Contas e tal, e tal, e tal, e tal. E ela tem um caráter representativo, normativo, de petrações também. Como é que é a atuação da SEM? Sim, nós, quando necessário, quando algum colega, algum associado, ou algum assunto também que entendemos que possa vir, violar alguma prerrogativa legal e constitucional da magistratura, nós impetramos ações, impetramos procedimentos no CNJ, inclusive, em âmbito nacional, por exemplo, a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, ela é a que mais demanda ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal. A AMB é uma espécie de nave-mãe de vocês, de todas as associações locais, estaduais. Ela fica sempre atenta a isso. Essa AMB, eu acho que foi ela que lançou essa nota, criticando duramente a decisão do Supremo. Se eu não me engano, essa nota que você falou foi da AJUF, Associação dos Juízes Federal. Juiz Federal, foi, foi, desculpe, foi, realmente da Juiz Federal. Quando julgou, não pelo fato de ter julgado, mas o fato de ter utilizado, como base no julgamento, provas ilícitas, que foram aquelas coisas hackeadas, totalmente ilícitas, conforme foi denunciado num bonito voto que deu o ministro Marco Aurélio, à época ministro do Supremo, ele foi voto vencido, mas é isso, isso aqui, isso aqui é uma aberração, o nosso Estado Democrático de Direito. Como é que você vai considerar suspeito um juiz com base em provas ilícitas, né? Pelo que eu entendo, pouco do... E tem que tomar cuidado sempre com isso, porque uma prova ilícita, até onde vai residir a autenticidade desses diálogos, pode existir montagens, pode existir falsos... E sempre isso tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Aliás, nós estamos na época dessas mídias sociais e isso é mais um desafio para a magistratura? Sem dúvida. Nos processos? Sem dúvida. As mídias sociais podem ajudar, por exemplo, nós já tivemos casos de audiências onde a testemunha é intimada por WhatsApp. Então, ajuda, ajuda. Mas também, digamos, é uma fonte, assim, de muitas demandas. A gente vê, muitas vezes, perfis falsos, fakes, como se chamam, delegrir imagens de pessoas, a honra de pessoas e isso vai transbordar para o judiciário. Aquela pessoa que se sentiu ofendida vai entrar com a ação. Então, hoje em dia, nós temos muitas ações que envolvem não só procedimentos criminais, como injúria, difamação, calúnia, como também danos morais, pedir retirada de postagens ofensivas. Isso tem muito repercutido no judiciário. E também, não podemos esquecer que muitos juízes são alvos de críticas e muitas vezes injustas nessas perfis sociais. Verdade. Qual a diferença entre calúnia e injúria, doutor? A calúnia é quando imputa um crime a alguém. Certo? Eu digo, ó, você cometeu um crime determinado, então isso eu estou lhe caluniando. A injúria é quando eu ofendo a sua honra pessoal. Ainda que eu não lhe impute nenhum crime. E nesses dois crimes, cabe reparação. Cabe reparação também de danos morais. Inclusive financeiras. E eventuais matérias, sim. Como é que é valorizado isso financeiramente? Como é que se estabelece isso? É o advogado que impetra o valor ou é o juiz que arbitra? Como é que é? Muitas vezes o advogado entra, estabelece um perfil que ele entende adequado para o cliente, mas o judiciário vai aferir. Por exemplo, numa rede social, qual foi o alcance dessa rede social, qual foi a repercussão que isso teve para a pessoa, que ponto repercutiu na vida dessa pessoa. E é claro que isso vai ser quantificado. Como é que faz isso, doutor? É uma curiosidade que eu sempre quis dizer. Como é que a justiça quantifica? Existe uma tabela? Existe, pelo menos... Sempre é um critério que cada juiz usa de... É subjetivo, mas... É subjetivo de proporcionalidade. Agora, eu tenho que expor... Dentro do bom senso, né? Dentro do bom senso. É dentro de um bom senso, assim, de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade ao caso, mas é um subjetivismo, mas o juiz tem que explicar, fundamentar o porquê. Se eu tenho uma determinada ação de danos morais e eu vou condenar a pessoa em 20 mil reais, eu tenho que dizer por que eu estou condenando naquele valor. Então, não é um subjetivismo aleatório, eu tenho que justificar. Ah, sim, sim. Na sentença, o juiz esclarece o porquê daquele valor. Exato. Porque se houver um recurso, o tribunal que vai analisar, diz, não, mas está razoável isso aqui, mantém essa decisão. Não é à toa que muitas vezes temos, às vezes, recurso em que, ainda que se mantenha a condenação que o juiz fixou, às vezes se reduz, às vezes se aumenta o valor do dano, porque é uma questão realmente subjetiva. Agora, é claro, é um subjetivismo fundamentado. Fundamentado. Estou aqui com o presidente da Associação dos Magistrados, doutor Daniel Cavalho Carneiro. A associação também realiza ações culturais, científicas? Publica alguma revista? Sim, nós procuramos sempre incentivar. Tem a Escola Superior da Magistratura. Existe um site, não é? Existe, existe o nosso site. E nós incentivamos colegas quando querem lançar obras científicas, nós ajudamos nessa publicação. Eventos na Escola Superior da Magistratura do Ceará, que é subordinada ao Tribunal de Justiça, mas a associação também sempre auxilia nesses eventos. E também realizamos eventos filantrópicos. Tem algum evento programado esse ano, assim, porque a associação, nós estamos vivendo uma época, doutor Daniel, de muito debate jurídico, de uma proatividade do Supremo Tribunal Federal, tem dividido opiniões e alguns juristas acham que há exageros em decisões, inclusive, isoladas de ministros. Há um debate que eu vejo muito de um lado e de outro. Tem gente que acha que o Supremo exorbita, que o Supremo, as canetadas individuais de ministros estão além da conta. Há um grande debate. E a associação tem interesse em fazer um debate sobre esse tema, chamar juristas, porque essas coisas sendo debatidas esclarecem a sociedade, sendo debatidas por pessoas que têm condições, que operam no direito, que seria interessante, um debate de nível, porque fica uma tensão no Brasil e isso só desgasta a credibilidade da própria justiça. Sim, sem dúvida. E até porque toda decisão tem o procedimento recursal próprio, ainda que o ministro do Supremo dê uma decisão monocrática, um aliminar, ele pode submeter a plenário. No caso do Supremo, o recurso é o próprio Supremo. É o próprio Supremo. Não tem uma coisa. Isso, mas temos sempre na escala, temos que chegar a um ponto que é o teto. Então chegaremos a Deus. Sim. Doutor Daniel Carvalho Carneiro, tem algum evento programado para esse ano? Nós estamos estudando, é claro, e tudo isso vai depender ainda das condições sanitárias, mas pensamos em realizar até o final do ano uma semana com magistrados, uma semana não só cultural, onde também vem a debate sobre a situação do magistrado no Ceará. É boa. O senhor diria que é boa, é tranquila, é ótima. É difícil. É difícil, doutor? É difícil, como eu disse. Nós estamos submetidos a uma carga de trabalho muito grande. Temos juízes aqui com um acervo processual de 4, 5 mil ou mais processos na sua unidade. 5 mil processos? Sim, para um único juiz. Como é que o juiz pode cuidar de 5 mil processos? E aí é onde tem que haver uma compreensão. Por que é que o processo demora? É muito bom. Um juiz sozinho para 5, para 3 mil processos. E algumas unidades são mais. E, às vezes, muitas vezes, esses juízes não têm... Na sua vara tem quantos mil processos? Começamos com 3 mil. Hoje em dia estamos com 1.800. O senhor conseguiu baixar, parabéns. Graças a um esforço conjunto, meio dos meus colaboradores. Mas, e é o que eu digo, não só a minha. Ultimamente, temos reduzido o processo em todo o Poder Judiciário. Temos reduzido o nosso acervo, o nosso estoque. Isso é um trabalho. E essa pandemia ajudou muito a isso. Agora, também, tem juízes que estão ficando doentes. E não é só doentes da Covid, não. É juízes submetidos a estresse. Porque, hoje em dia, também, no home office, como chamamos, não temos mais hora de almoço. Muitas vezes, 7, 8 horas da noite, ainda despachando o processo. Coisa que, quando estávamos no fórum, não. Eu estava no fórum naquele momento e, depois, ninguém mais me incomodava. E agora, não. Ficamos, muitas vezes, nisso aí, e juízes com problemas. Temos casos desses. Então, é uma situação difícil. É uma situação que demanda maior investimento, maior investimento em pessoa também, na qualidade do magistrado, no treinamento, investimento na saúde do magistrado. E o tribunal diz o quê, doutor? O tribunal existe uma boa intenção das administrações que passam, inclusive da atual administração. Existe essa boa intenção. Agora, existem limitações. Limitações orçamentárias. E é isso que defendemos, que tem o poder público, poder executivo e o poder legislativo, tem que ter uma maior sensibilidade. Por exemplo, o poder judiciário do Estado do Ceará tem, segundo o CNJ, o menor orçamento proporcional do país em todos os tribunais. Por que é? O menor. Isso. Sabemos que o Ceará é um Estado pobre. Graças a Deus, temos investimentos, temos uma situação, está agora despontando, voltando à atividade econômica. Sabemos que temos uma limitação. Mas também sabemos que existem Estados com a condição de pobreza maior do que o Ceará. E por que é que esses Estados têm condições de dar ao seu judiciário um orçamento proporcional à população maior do que o nosso? Uma boa pergunta. E é isso que lutamos, por um orçamento mais digno, para que venham investimentos, maiores contratações, que aí sim vai poder ajudar muito na atividade do magistrado. Doutor Daniel Carvalho, muito obrigado. Mais alguma coisa, doutor? O senhor gostaria de acrescentar? Presidente da Associação Sérgio Magistrados aqui no Questão de Ordem. Nós que agradecemos o espaço e dizer para a população que neste período de pandemia foi um período difícil para todos nós, mas os juízes do Ceará tiveram senso da sua responsabilidade e souberam fazer a prestação jurisdicional, mesmo dentro de casa, com dificuldades, mas sempre para garantir o cumprimento dos direitos de todo cidadão. E lembrar sempre, doutor, que o juiz é um ser humano, é um pai de família. No Brasil, o juiz é um ser, assim, que está acima. O juiz é um ser humano também. Somos seres humanos como outro qualquer e sofremos e temos os anseios em decidir muitas vezes a vida de um e de outro e temos anseios com isso. É difícil. A tarefa de julgar o semelhante é muito difícil. Mas isso foi uma conquista civilizatória, porque quando se estabeleceu a justiça para dirimir as querelas, foi para evitar a barbárie. Com certeza. E é necessário. É necessário. Foi uma grande conquista civilizatória. Sim, sem dúvida. O estabelecimento da justiça. Evitar a lei do maior ou mais forte vai vencer. Mais forte vai vencer. E uma justiça e o Estado Democrático de Direito foi outra grande conquista, estabelecendo o contraditório, porque também aquela justiça de tacão... E garantiu o direito do cidadão... Do olho para o olho, dedo para o dente também. E garantiu o direito do cidadão não só contra outro ou contra uma empresa, e também muitas vezes o direito do cidadão contra o próprio Estado em sentido amplo. Porque vemos muitas vezes que o Estado, o Estado, o poder público do Brasil, é onde tem o maior número de processos, é o maior litigante. E o judiciário sabe ser atento a isso também, e condená-lo quando necessita ser condenado, e também não condená-lo quando for o caso. E o Estado brasileiro, ele fica muito a dever ao cidadão. O cidadão, nós temos essa construção a fazer no nosso país. Temos muito a crescer. Temos muito a crescer. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Em seu nome, abraçando todos os magistrados da Associação Cearense de Magistrados, eu conversei aqui com o doutor Daniel Carvalho Carneiro, que é juiz titular da 10ª Vara Cível de Fortaleza, aqui comigo hoje no programa Questão de Hora. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri